Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 erros que quase todo homem comete na hora de se vestir Fica ligado que pode ser que os erros desses aí você não cometa Mas pode ser que um ou outro esteja passando desapercebido Mas se você curte conteúdo de moda masculina, cara, você tá no lugar certo Então se inscreve no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Mas aí você pega e já se inscreve agora pra você não esquecer E o primeiro erro que a gente vai falar aqui é a camisa curta Cara, às vezes a gente vai comprar roupa na correria Ou algumas pessoas não sabem direito distinguir uma malha boa de uma que não seja tão boa E aí compra a blusa, tá tranquilo na loja Mas aí depois que você lava a camisa, o que acontece? Ela encolhe E aí fica aquela camisa curta demais Cara, não dá pra usar a camisa assim Não fica legal, passa uma imagem muito desleixada Pra evitar esse tipo de coisa, na hora de comprar a roupa, a blusa, você tem que dar uma olhada no material Cara, se você não lá, mas eu não tenho conhecimento e tal É o seguinte, quando a que você tem em casa, você viu que ela já encolheu Você toca lá a blusa, o material, que aí você vai sentir mais ou menos Quando você tiver numa loja, aí você já não vai comprar nada naquele estilo Porque aí você sabe que vai lavar, vai encolher e aí não vai ficar legal Segundo erro é a bermuda com gavião ou com gancho muito grande Cara, se você não tem aquele estilo rapper e tal, sua ideia não é essa Até porque se seu estilo não for esse, todo mundo vai bater o olho e vai ver que seu estilo não é esse E que realmente o gancho da sua bermuda tá muito grande E aí você vai andando, fica aquele monte de pano sobrando ali Cara, não é legal Assim, de frente já é ruim De costa, então, cara, fica aquele monte de pano Não é legal Então, quando você for comprar, dá uma olhada nessa parte do gavião ali Do gancho da bermuda E vê se ele tá justo, entendeu? Também não é pra ficar muito justo Ele tá, né, num tamanho legal Não tá aquela coisa muito comprida Terceiro erro, camisa de botão Cara, na hora de comprar a camisa de botão Você tem que prestar atenção em algumas coisas a mais Do que quando você vai comprar uma camisa normal Fica tranquilo que hoje você vai aprender e você vai sair daqui Sabendo exatamente como é comprar uma camisa de botão Eu até tô com uma hoje E aí eu vou levantar e eu vou mostrar aqui pra vocês exatamente o que você tem que observar Na hora que você vai comprar uma camisa dessa Bora lá, muito simples Primeiro passo é a costura do ombro Tem que pegar, ficar retinho, né, na frente do espelho E essa costura tem que pegar no fim do ombro Essa costura não pode pegar aqui no meio do braço e nem aqui em cima Então é isso, ficou retinho, pegou no fim do ombro Tá tranquilo essa parte Agora vamos pra parte aqui, ó, do colarinho O que que acontece? Por mais que você vai usar a camisa aberta, um botão, dois botões Não importa Na hora de comprar você tem que pegar e abotoar todos os botões Até o último aqui de cima E aí depois que você abotoar tudo O colarinho ele não pode ficar te enforcando, tá vendo? Ele tem que ficar um pouquinho frouxo Mas também não muito E aí você sabe que, né, tá certinho aqui a gola, tá tranquilo Por mais que você vá usar aberta Agora vamos pra parte da manga Cara, essa parte onde a galera costuma errar mais Então preste atenção que você vai ver que é facinho Mesmo que você vá usar a manga dobrada Não importa Na hora de comprar você desdobra tudo E aí você vem aqui e abotoa esse botão que tem aqui na parte do punho Esse botão é meio chatinho às vezes de abotoar Mas você consegue E aí você estica o braço e a manga tem que ficar justinha Assim, tá vendo? Não pode ficar sobrando muito pano, aquela coisa muito fofa Porque aí o corte não tá legal pra você Ou o tamanho da blusa tá errado E aí você esticou o braço todo E aí essa parte aqui da manga da blusa Ela tem que pegar em cima desse ossinho aqui, tá vendo? Ela tem que pegar em cima No caso essa aqui que eu tô Ela tá um pouquinho grande Porque ela tá passando do ossinho Na verdade ela tem que tá assim, tá vendo? E a minha tá um pouco pra baixo O que acontece? Se eu costumo usar dobrada E esse pouquinho aqui que sobrou Não vai fazer diferença Por quê? Aqui tá certinho A cava aqui embaixo Que isso também é muito importante Tá certinho Não tá aquela coisa grande E também não tá muito apertada Que fica, sabe? Repuxando assim Não tá certo isso Então a camisa não tá no tamanho ideal Ela vai tá pequena E aí você tem que olhar e vai no seu bom senso aí Da questão de passar um pouquinho Igual a minha tá passando Não pode passar de cobrir a sua mão Por mais que você vá usar dobrada Porque se cobrir a sua mão Na hora que você dobrar Vai ficar uma dobra gigante aqui E aí não vai dar certo O máximo que você pode deixar passar É igual essa daqui tá Um pouquinho abaixo do osso E agora não tem mais erro Na hora de comprar esse tipo de camisa A gente fez passo a passo aqui Então se tu aprendeu Coloca aqui embaixo Hashtag agora sim Pra eu saber, né? Que esse canal tá ajudando as pessoas de verdade Quarto erro Gola esgarçada Cara, a gente tem mania, né? De usar a camisa até o último dia de vida dela E aí, né? Conforme a gente usa De tanto usar Às vezes dependendo também da forma Que você tira a camisa A gola fica esgarçada De camisa de malha Aquela gola careca Ela começa a ficar esgarçada Gente, não dá pra usar a camisa A gola esgarçou Você pega essa camisa Sei lá, você bota pra dormir Ou deixa essa camisa guardada Pra quando, sei lá, for pintar Dar banho no cachorro Enfim, fazer qualquer outra coisa assim Na sua casa Aí você pega E pode usar a camisa de gola esgarçada Mas ir pra rua com ela Sair com ela Não dá mais, tá? Na hora de aposentar Quinto erro E o último Não menos importante Muito pelo contrário Cara, o que eu mais vejo aí pela rua Que é calça jeans muito justa Cara, vamos lá Vamos bater um papo sério agora Se tu gosta de calça justa Cara, você pode usar uma calça skinny Uma calça mais slim fit Não tem problema Só que você não precisa usar aquela calça muito agarrada Isso não é legal Ela chega, tem calça que é tão agarrada Que ela chega a ficar a dividir tudo ali Isso não é bacana Isso fica um visual muito ruim Então, cara Você pode escolher uma calça mais justa Mas não precisa ser assim Você vai lá, escolhe uma calça skinny Mas ela não precisa ser tão agarrada E aí você dá uma olhada também No material da calça Se é um material adequado pra isso Porque ela tem que ter um pouco de elasticidade Que eu já vi, né Gente usando calça jeans aí pela rua Que não é uma calça própria pra ser justa Ele comprou uma calça Com um número muito menor que o dele Pra ficar justa E aí não dá mobilidade O cara não consegue nem dobrar o joelho pra andar Vai andando meio robotizado Gente, tá por fora Não é isso Se você gosta desse tipo de estilo De calça muito agarrada Você pode até... Eu já até falei aqui no canal Sobre as leves masculinas Se você não viu Tá aqui em cima Dá uma olhada lá Porque se você gosta, né De calça agarrada De repente Esse é o seu estilo Você não precisa comprar Uma calça jeans tão justa assim Você já pode curtir esse vídeo Porque eu tenho certeza Que alguma dessas dicas aqui Serviu pra você Ou serviu pra você Passar pra um amigo seu, sabe Às vezes você tá sem graça De falar com ele Cara, tua calça tá muito justa Tu pega e manda esse vídeo pra ele Que aí, né Ele já vai entender Tipo, ó Você recebeu esse vídeo Pode ser que você esteja cometendo Um desses cinco erros aqui E não esquece de se inscrever aqui no canal Se você não se inscreveu no início do vídeo Cara, se inscreve aí agora Vai É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Escrito inscreva-se Porque é de graça E não paga nada É isso aí Tchau Tchau